Galera, eu tô aqui no trevo da saída pra Aparecida do Rio Negro Aqui em Palmas, pra quem não sabe, tem o Cristo Redentor Ele fica aproximadamente 16km lá do centro Só que de onde eu tô é 8km de distância Poxa, tá jogando a rota diferente aqui Ele tá jogando, arrodeando por lá, mas eu vou entrar por ali, vou mostrar pra vocês Olha só, eu coloquei aqui no GPS, no Google Maps Aí orientou pra ir direto aí, né? E contornar lá, porque lá também tem uma entrada Eu vou entrar logo por aqui E eu espero que o GPS atualize a rota, né? Porque aqui vai sair lá no Cristo Redentor de Palmas Então acompanha aí comigo aí Então pessoal, dei uma paradinha aqui pra olhar no GPS Tô percebendo que tá perto E vamos seguir mais um pouco Ah, olha só, olha o local bonito aqui, olha Tá chegando aqui um local Eu vou mostrar também Aqui é onde o pessoal faz os voos de parapente Inclusive eu já fiz até um voo aqui A rampa, olha, de voo livre Pra o pessoal poder saltar de parapente Tem um vídeo meu aí, saltando daqui, olha só Que local bonito É um local espetacular Isso aqui é por isso que eu gosto de vir por aqui Porque o GPS jogou pra mim ir lá pela estrada Arrudear aquele morro lá E voltar, né? Pra chegar no Cristo Mas eu prefiro por aqui Vamos lá, né? Olha só pessoal Tá chegando na entrada Não tem placa, ó Olha só Ah, tem a placa aqui Deixa eu ver Rancho chalézinho É, rancho chalézinho Chalé Luar da Serra Ué, será que é pra cá mesmo? O GPS jogou o que é, né? Eu cheguei num lugar aqui Meio duvidoso Olhar no GPS de novo É, realmente, ó Entra aqui, ó Eu ia pegar direto se eu não olho no GPS Pelo menos Ué, não é fácil pra chegar aqui no Cristo, não Eu pensava que era mais fácil Aê, mas escolheram um lugar muito bacana Pra construir o Cristo Olha só que espetáculo Olha, a chegada do Cristo é legal demais, mano Olha só Olha só Olha só Olha, o pessoal vem de moto aqui Deixar minha moto na sombra aqui Olha só Pessoal, aqui é o Cristo de Palmas A construção dele, né? Olha só Tá a estrutura aí É bem estruturado Aqui foi suspenso essa construção devido a um sítio arqueológico Pra refazer o projeto Foi embargado Mas hoje ele tá parado devido a faltar quem financie isso aqui Pessoas pra financiar, empresários Porque uma obra desse tamanho aqui Com certeza é muito caro Porque ele é pra ser com 30 metros de altura Igual o Cristo redentou lá do Rio de Janeiro E esse local que nós estamos aqui é o Morro do Chapéu Aí daqui a gente pode contemplar o visual bonito da cidade de Palmas No Tocantins Olha só que visual maravilhoso Olha aquele outro morro lá Aqui Palmas, o pessoal aqui, os governantes Eles sempre gostaram de imitar aquilo que deu certo nas grandes capitais Porque ela é projetada pra ser parecida com Brasília Deixa eu descer mais um pouco ali nessa trilha Aqui tá liso Eita, muito escorregadio aqui Eita, escorregando muito Eu quero ir ali Quando eu quero ir num lugar Só não vou se não tiver jeito mesmo Mas aqui tá muito liso É porque aqui tem outro tipo de vista daqui, né? Olha só Ah, não, essa trilhazinha parece que só é até aqui, né? É, olha Olha a altura, pessoal, disso aqui Meu Deus do céu Dá até medo Olha como é alto Eu pensava que essa trilha tinha como subir de lá até chegar aqui Mas não tem não Olha, tem pessoas que vai mais ainda aí, ó Olha que visual bonito Bora voltar Ixi, se padecer é difícil Imagina pra subir, né? Então isso aqui, ó Foi preparado pra isso Olha essa base De concreto Então é isso aí, pessoal Vamos terminar esse vídeo aqui com essa vista Maravilhosa aqui Com esse visual panorâmico Espetacular Diretamente aqui do Da construção, né? Do Cristo Redentor de palmas Tocantins Tocantins